Está certo, excelência. Então, vamos proceder à votação de ambos os requerimentos. Na ordem e no ofício, a CPI acaba ilustrando isso de uma forma que eles entendam. Muito bem colocado por vossa excelência. Então, continua em discussão o requerimento do item número 3, requerimento de número 40 da nova deputada Janaína Pascoal, que requer seja decretada a quebra de sujeito bancário e fiscal de todos os membros da diretoria e do Conselho de Administração do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, no período correspondente aos meses de fevereiro e agosto de 2020. Em discussão, não havendo deputados para discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam, passo a fazer a chamada agora. Como vota a autora do requerimento, a nova deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, presidente. Vota sim a nova deputada Janaína Pascoal, o nova deputado Sérgio Vitor, como vota? Voto sim. Vota sim o nova deputado Sérgio Vitor, como vota a nova deputada Annalise Fernandes? Vota sim, presidente. Vota sim a nova deputada Annalise Fernandes, como vota o novo deputado José Américo? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim o novo deputado José Américo, como vota... Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim o novo deputado José Américo, confirmando, como vota o novo deputado Wellington Moura? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim o novo deputado Wellington Moura. Bom, o item 6 é um requerimento de minha autoria e eu também tenho votado favoravelmente a todos os requerimentos, da mesma forma este requerimento voto favorável, gostaria de registrar. Eu solicitaria a deputada Annalise Fernandes, que é vice-presidente dessa comissão, potente vice-presidente dessa comissão, que pudesse assumir os trabalhos para colocar em discussão, apreciação dos senhores deputados, o item 6 da pauta que é de minha autoria, como determina o regimento. Passo à presidência a vossa excelência.